Currículo Lamão, Jesus no coração Acorda cedo na segunda-feira, vai na porta da empresa Pergunta assim, e aí, tá contratando de emprego? Eu tô precisando A moça do RH vai perguntar Você tem experiência? Aí você responde Moça, com sinceridade Então pergunte se eu sei, se dá pra lá E aí